Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco mais sobre o clássico boliviano entre Bolívar e The Strongest Se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima Eu tô de volta pra falar sobre a primeira que ninguém liga Ou pelo menos o que restou dela Mas antes de qualquer coisa, já deixa aquele like maruto aqui embaixo Marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia Primeiro criaram a primeira liga pra peitar as federações, certo? Principalmente a dupla Fla-Flu, que era contra a Fergie e tal Só que agora a competição tá abandonada E essa mesma dupla agora prioriza justamente o estadual E quis o destino que a decisão da Taça Guanabara desse ano fosse um Flamengo e Fluminense Mas então qual era o propósito de tudo isso? Tem explicação? Não sei, assiste aí Antes de começar, só um aviso Tipo, o vídeo de hoje não vai ser tão descontraído assim como os outros Vai ser meio que um desabafo Porque, mano, eu tô meio puto com essa primeira liga No começo até era uma ideia bacana Na verdade, era até sair do papel Ano passado na primeira edição já tiveram alguns probleminhas e tal O que é normal também, já superaram Agora tem técnico que não vai nem no jogo Outro que fica alfinetando a competição toda hora Sem nem ter sido perguntado sobre o assunto É, parceiro, parece que esse início da segunda edição da primeira liga Não tem sido um mar de rosas O mais curioso tem sido a sabotagem interna que alguns clubes estão fazendo O que faz com que a competição perca muito valor Só pra lembrar, né, criaram essa competição Numa tentativa de mudar os rumos políticos e esportivos Das regiões sul e sudeste Parece que não tá dando certo, não E o principal motivo das reclamações dos clubes é justamente o quê? O calendário É, eu sei, você já sabia Mas é óbvio que isso ia acontecer O calendário na modalidade já é um problema faz tempo E isso com as competições que já existiam Agora eles quiseram criar uma nova e, mano, é claro que ia dar merda, né? O que eu pensei que os clubes iam fazer era o que o Atlético Paranaense vinha fazendo no estadual Eu não sei se ele continuou fazendo, mas ele vinha fazendo isso daí Que é colocar um time da base, o sub-20, pra disputar o Paranaense Enquanto o elenco principal ficava se preparando melhor pro campeonato brasileiro Copa do Brasil, Libertadores E aí eu achei que fosse fazer isso, né? Base no estadual, time principal na primeira liga Só que estadual é isso, né? Pra quem ganha não vale nada Só que pra quem perde Que a gente já teve de técnico sendo mandado embora Por isso o ideal é que essa primeira liga fosse uma competição mais curta Um torneio de tiro curto, na verdade Tipo o pré-temporada, a Florida Cup, por exemplo Sim, eu sei que já estão pensando nisso pra terceira edição Mas por que não pensaram antes? Por que eles foram aumentar ainda mais o número de rodadas pra esse ano? Foi pra peitar alguém? Se foi, acho que tinha que ter falado com os clubes antes, né? Porque isso tudo fez com que os próprios times voltassem a priorizar os estaduais E criticassem em peso a nova competição O técnico Abel Braga, por exemplo O atual comandante do Fluminense O campeão da primeira edição do novo torneio Classifica a primeira liga como uma competição que a gente não consegue entender Já o Wagner Mancini da Chapecoense Chamou de ridículo o fato de as datas do estadual e da primeira liga ficarem coincidindo Se não fosse o Cruzeiro aceitar o adiamento da partida em um dia A Chapecoense teria disputado dois jogos numa quarta-feira Pelo estadual e pela primeira liga Mas eu não assim também, mano Adiou em um dia, não adiantou de nada Porque a Chapeco foi com o time reserva Reserva não, acho que foi o time sub-20 Pra jogar contra o Cruzeiro em Minas O time catarinense, por sinal, perdeu as duas partidas Mano, já é difícil você conciliar dois campeonatos diferentes Assim, de grande proporção Tipo Brasileirão e Copa do Brasil Jogando final de semana e meio de semana Imagina jogando quarta e quinta Mas não foi só esse caso isolado não O Fluminense já jogou com o time reserva contra o Internacional O Grêmio fez isso contra Flamengo e Ceará E o fator negativo gerado por conta disso É o baixo público geral da competição Dificultando ainda mais a entrada dela no gosto do torcedor E principalmente dos investidores Apesar do contrato de três anos firmado com a Globo Depois disso eu não sei o que vai ser Bom, e depois de falar tudo isso Acho que deu pra entender que o real problema da Primeira Liga É o calendário Principalmente porque a CBF se recusou a colocar a nova competição No calendário oficial do futebol brasileiro Resultado, uma primeira fase extremamente inchada pros clubes Sem falar no fato de que a definição do campeão Só vai acontecer no segundo semestre em datas FIFA Ou seja, aí quando você acha que vai ser da hora Porque é mata-mata e tal Os melhores jogadores que serão convocados pras seleções Não vão jogar Antes era meio que pra ser só um Sul Minas Aí foi entrando a equipe dali, a equipe daqui Rio de Janeiro, Nordeste Ou seja, os próprios criadores bagunçaram todo o negócio Na minha opinião tinha que ser uma competição só de clássico Ou jogos... Na minha opinião tinha que ser uma competição só de clássico Ou só jogos importantes Tipo, teve Grêmio e Flamengo Ou teve o Grenal Ou teve Atlético Mineiro e Cruzeiro Porque acho que só assim eles teriam força mesmo Pra fazer uma liga independente Mas esse formato com esse número de clubes Tornou a competição um negócio problemático E os primeiros desistentes já começaram a aparecer O Atlético e o Curitiba já não estão mais na competição Será que vem mais? Fato é que a Primeira Liga precisa de mudanças urgentes Senão vai se tornar uma competição sem nenhuma credibilidade Onde os clubes vão jogar só com o time reserva Ou testar jogador, pá Ou até mesmo acabar, né? Mas agora, depois desse pequeno desabafo aqui Eu quero saber de vocês O que vocês acham da Primeira Liga? É uma boa iniciativa dos clubes Ou só tá servindo pra atrapalhar? Deixa sua resposta aqui nos comentários Bom gente, por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado E como é de praxe aqui no final Eu vou deixar as playlists do canal Quem foi melhor? Clássicos pelo mundo E a nova gameplay com desafios de FIFA Não esquece Semana que vem eu tô de volta Tá no final E a nova planning